Ao mesmo tempo tem aqui, em, deixa eu ver a data certa, 13 e 14, os próximos dias 13 e 14, está em cima da hora, vai haver uma conferência promovida pela American Freedom Alliance, que vai discutir se a mídia noticiosa realmente acabou. Quem organizou o negócio é o David Kupelian, que é um escritor de primeiríssima ordem, que está muito bem informado sobre a história da mídia americana e que tem acompanhado essa transformação que a mídia sofreu nos últimos anos, que é uma coisa realmente muito impressionante. Porque você veja, distorção de notícias sempre houve, desonestidade na mídia sempre houve, mas acontece agora, não é isso que acontece. Agora é assim, é um ataque total, é uma coisa multilateral e simultânea, quer dizer que você pega, digamos, os 30 ou 40 principais jornais do mundo, 30 ou 40 principais canais de televisão, todos dizem a mesma coisa na mesma hora, quer dizer, acontece um negocinho qualquer, a reação dos camaradas é unânime e simultânea, o que mostra que isso aí não é uma distorção, isso é um plano, isso é uma coisa extremamente organizada, quer dizer, a mídia, ela perdeu completamente a sua função noticiosa, antes você tinha notícia e tinha distorção de notícia, agora você não tem mais notícias propriamente dito. É tudo programado, não para contar para as pessoas o que aconteceu, mas para provocar uma determinada reação. E a igualdade da coisa, a homogeneidade, não é só nas ideias, não é só nas opiniões, é no próprio vocabulário, nas figuras de linguagem, nos cacuetes de linguagem, é um negócio impressionante. Então você lê ali o Le Monde, você lê o New York Times, você lê o Washington Post, está tudo igual, tudo igual, isso se explica, não é uma coincidência, isso explica por quê? Os donos são os mesmos. Vocês leem lá no livro do Daniel Stulin, sobre o grupo Bilderberg, você vai ver que tem meia dúzia de milionários globalistas, eles compraram todos os órgãos de mídia, e então vem a instrução pronta, olha, antes da notícia acontecer já está dada a orientação. Por exemplo, esse negócio que aconteceu com o navio turco lá em Israel foi exatamente assim. Quer dizer, como é que cinco minutos depois de acontecer a coisa, já estava toda a mídia internacional acusando Israel de cometer um crime contra a humanidade? Está certo? Por quê? Só porque deram os tiros nos caras que estavam tentando matar os soldados deles no navio? Quer dizer, os soldados entraram lá no navio para verificar que raio de mercadoria os caras estavam transportando. Isso aí é um acordo internacional, isso é norma inclusive da ONU, quer dizer, você não pode chegar num país e querer entregar caixas lá numa zona em conflito sem que o governo do país inspecione o que tem nas caixas. Então os soldados foram lá para inspecionar, levaram um cacete. Os soldados estavam matando os soldados, aí eles já começaram a disparar. Ah, isso é um crime contra a humanidade, tem que deixar matar, é israelense, tem que matar. Você tem que dizer, judeu está aí para apanhar, para ser morto, para levar tiro. Não é assim mesmo? Essa é a norma, porra. Agora, o pior é que muitos desses donos de jornal, como o senhor Rothschild, que é o dono do Le Monde, ou o Sussberger, que é dono do New York Times, eles são judeus. São judeus, mas estão aí ferrando com os outros judeus, estão ferrando com Israel, porque colocam os seus interesses pessoais, comerciais e políticos infinitamente acima do destino dos seus patrícios. Agora, depois, se você fala mal do filho da puta desse, ele diz que você é antissemita. Se você fala mal do Rothschild, ele vai dizer que você é antissemita, e antissemita é ele, porra. Então, essa coisa acontece, cinco minutos depois você já tem a reação padronizada no mundo inteiro. Então, é isso mesmo que o pessoal vai estar estudando nesse encontro organizado aqui pelo David Cuppellian, no qual vão falar vários estudiosos do negócio, dessa coisa da mídia, inclusive o Michael Moynihan, que é o editor da revista Reason, o Hugh Hewitt, que é um colunista importante aqui, e outros. Vocês vão poder acompanhar a coisa pelo Wordnet dele. Agora, ao mesmo tempo, você vê aqui o... como é que se chama esse órgão? Tem um órgão aqui que regula o negócio de rádio, né? E eles aqui estão criando um movimento para controlar o discurso de ódio, o hate speech. Hate speech é, por exemplo, o que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando aqui é hate speech. O que quer que o Rush Limbaugh fale é hate speech. O que quer que o Michael Savage fale é hate speech. Já está definido como hate speech. Quer dizer, esse pessoal pode ir no rádio, né, e dizer que é para matar a gente como nós, né, ou que tem que matar os judeus. Então, eles podem falar tudo. Agora, daí a gente fala, ai, me dói. Eles dizem, ai, isso aí é hate speech, não pode falar. Está certo? E o Obama está realmente afim, está certo? Quer dizer, de estabelecer ainda mais controle do rádio do que já tem. Porque nos últimos anos, eles já criaram uma série de regulamentos para tornar tudo difícil. Quer dizer, você não pode falar mal deles. E agora, o negócio aí vira lei. Olha aqui, essa semana, 30 organizações, esquerdistas pra caramba, é tudo gente insuspeitíssima, né, turma, tudo ligado ao Hamas, às FARC, né. Então, estão pedindo que o governo, né, quer dizer, o governo quer controlar os caras, então ele chega para as ONGs e diz, olha, peça para a gente fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, peça para a gente estrangular aí os colunistas conservadores e radialistas conservadores. Aí, o governo faz isso e diz que está atendendo a pedidos. Agora, para você ver como são as coisas, né, também esse negócio de atendendo a pedidos, as organizações que são a favor da imigração ilegal, que estão a fim de acabar com os Estados Unidos mesmo, então, eles são contra qualquer medida que dificulte a imigração ilegal. Já tem 30 milhões de imigrantes ilegais, 30 milhões pela estatística oficial, eu acho que tem muito mais, na verdade. Mas, 30 milhões, a gente tem a população do Estado de São Paulo, né. Está aqui dentro, muitos deles vivendo aí do Social Security, outros estão assaltando, que é que a maior parte dos crimes são feitos por imigrantes ilegais. Quer dizer, se você expulsar todos os imigrantes ilegais dos Estados Unidos, a criminalidade americana, que já, vamos dizer, comparada com o brasileiro, não é nada, mas aqui assusta eles, 10 mil assassinatos por ano, né, numa população que é o dobro do Brasil, mesmo assim assusta os americanos. Se expulsar todos os imigrantes ilegais, esses 10 mil assassinatos por ano vão baixar para mil, vai baixar para 10%, por quê? Porque os caras estão cometendo 90%, né. Então, o Estado do Arizona, onde ninguém mais podia se sentir em segurança dentro de casa, passou lá uma lei que a polícia pode interpelar qualquer pessoa na rua e dizer prove que você está aqui legalmente. Se o cara não tem prove que está legalmente, eles vão mandar embora. Aí, imediatamente, o que aconteceu? Isso aconteceu cinco minutos depois, na mídia internacional inteira, ah, é lei fascista, essa lei é racista, etc. Mas, racista, como você pode parar qualquer pessoa? Lá não está escrito assim, você pode parar preto, você pode parar chicano, você pode parar turco, você pode parar japonês, você pode parar asiático. Não, está escrito, qualquer pessoa pode ser parada. Então, eles já supõem que a seleção será étnica. E daí, já começa a acusar os outros da intenção que eles não estão atribuindo para os caras. Pô, é um negócio impressionante. Agora, então, como a lei foi aprovada, quando a lei foi aprovada, começaram a organizar o que? Um movimento internacional. É sempre assim. É aquela simulação de opinião pública mundial. É. Se a opinião pública mundial, jamais consulta o público. Se você for consultar o público, por exemplo, chega lá na Inglaterra, né? Chega o público inglês, para o cidadão britânico na rua e pergunta, o que o senhor acha da lei do Arizona que está botando os imigrantes ilegais para fora? Ele vai dizer, nós temos que fazer a mesma coisa aqui. É o que todo mundo na Europa quer fazer. Mas daí aparece uma ONG que representa 2% da população e diz que representa opinião pública. Então, junto a essas várias ONGs no mundo inteiro, você compõe artificialmente um treco que eles chamam de opinião pública mundial. A opinião pública da parte civilizada do planeta. E daí, cria lá um movimento para acabar com o controle da imigração ilegal no Arizona. Agora, apesar disso, olha aqui, foi feita uma pesquisa da MSNBC, né? Você apoia ou não a lei do Arizona que quer botar os imigrantes ilegais para fora? 95% disse que apoia. Quer dizer, 95% da população americana apoia a lei e, por isso mesmo, os demais 5%, né? Dizem que representam a opinião pública mundial e querem acabar com a lei, que é uma que foi exigida realmente pelo próprio público do Arizona, que ninguém aguentava mais. Agora, olha aqui, a coisa mais linda é o seguinte, quando você quer botar para fora imigrantes ilegais e terroristas, o mundo inteiro se mobiliza, né? O New York Times estoura lágrimas de compaixão pelo desgraçado. Agora, aqui, tem um cidadão que é filho do fundador do Hamas. Só que ele percebeu do que se tratava no Hamas, viu? Porque era uma organização criminosa e ele passou para o outro lado, ele se converteu ao cristianismo e começou a trabalhar para o governo de Israel e, enfim, acabou vindo morar aqui nos Estados Unidos e escreveu um livro, filho do Hamas, que foi um tremendo sucesso, contando a história dele, né? Como é que ele viu os crimes que o pai dele mesmo estava cometendo e por que ele decidiu mudar de lado. Ora, o Departamento de Homeland Security, Segurança Interna, a imigração aqui, quer botar esse cara para fora como terrorista. Peraí, eu vou repetir, né? É o cara que era filho do fundador do Hamas. Ele mudou de lado, se converteu. O cristianismo começou a trabalhar para Israel, então mudou para os Estados Unidos. Tá certo? Qual é a atividade terrorista dele? Fazer programa de rádio e escrever livro. Tá certo? E, além disso, ele está falando a favor dos Estados Unidos, né? Está falando a favor de Israel, a favor dos Estados Unidos. Ah, isso não pode. Você é um terrorista, nós vamos botar você para fora. Então aqui, se você é um chicano que quer entrar aqui para matar, para roubar, para trazer droga, ah, tudo bem. Toda essa putada da esquerda vai todo mundo te defender. Agora, se você entra aqui e quer defender os Estados Unidos, defender Israel, ah não, você é terrorista. Então estão ameaçando de botar o cara para fora. Puta merda. Quer dizer, é uma coisa assim, tão chocante, tão sem vergonha, que não há mais o que dizer. Quer dizer, como é que a gente pode levar a sério essa turma de imigração quando eles fazem um treco desse? Quer dizer, encontrem, para o sujeito na rua, o que você é? De onde você veio? Ah, eu vim do México, eu vim da Turquia. O que você está fazendo aqui? Estou vendendo droga, estou assaltando um pouquinho. Ah, pode ficar, tudo bem aí. Para o sujeito. O que você está fazendo? Não, eu estou aqui para defender os Estados Unidos contra o terrorismo. Ah, não, não pode. Você é terrorista, tem que ir embora. Quer dizer, é claro que isso aqui está virando um hospício. Gente, o mundo brasilianiza-se com uma velocidade impressionante. Tudo quanto é loucura que eu vi acontecer no Brasil, agora a gente vê acontecendo aqui. Ah, como é que está o negócio nos Estados Unidos? Saiu outro dia na coluna do... Como é que está o negócio no Brasil? Saiu outro dia na coluna do Reinaldo. Você vê uma pesquisa que foi feita na Folha, na qual, das pessoas. A pesquisa foi feita pela própria data Folha, que jamais pode ser acusada de ter um viés direitista. Então, somando todas as pessoas que se declaram de extrema esquerda, esquerda e centro-esquerda, somando todas, dá 20%. Agora, todos os partidos que se apresentam são de esquerda, todos os candidatos são de esquerda e o presidente da república está contentíssimo por isso. Ah, isso aqui é um tremendo progresso da democracia. Na próxima eleição só tem candidato de esquerda, olha que maravilha. Quer dizer, só 20% estão representados nessa eleição, porra. E os outros? Ah, os outros não podem, porque é discurso de ódio, porque é fascista, porque é racista, porque é a puta que é o pariu. Quer dizer, como é que nós podemos levar a sério uma coisa dessa? E acreditar que existe alguma democracia no Brasil? Falar, ó, existe a democracia formal, que está no papel. Mas, na verdade, essa democracia foi calculada para excluir 80% do eleitorado, que não pode ser representado. Não pode ter representação. Agora, ou seja, por que eles fizeram a Revolução Americana? O norma é assim, no taxation without representation. Ou seja, se nós não temos representação, nós não pagamos imposto. Você paga imposto porque você tem o direito a ter o seu representante e dar palpito nas leis. Tinha que fazer um movimento desse tipo no Brasil, no taxation without representation. Quer dizer, ah, não tem um partido que representa a nossa posição, então nós não pagamos imposto, porra. É isso que tem que fazer. Quando é que vai começar esse movimento do boicote fiscal? Que é uma forma extremamente legítima de protesto. Para que está mais do que provado. 80% da população brasileira não tem representação. Não pode ter um partido que o represente. Quer dizer, desses 80%, você tem 20% que são indecisos. Os outros, é tudo centro-direita, direita e extrema-direita. Todo mundo somado, deve ser, dá quase 40%. Então, você não tem um candidato que os represente. Não tem um. E o pessoal do governo não esconde que eles querem isso. O Lula está contentíssimo de que só há candidatos de esquerda. Ele declara isso oficialmente, em discurso oficial. O que é isso, porra? Pela primeira vez, companheira, pela primeira vez, nós não vamos ter um candidato de direita na campanha. Não é fantástico isso? Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país, a gente não ter nenhum candidato de direita? Porque antigamente, como é que era a campanha? Era o de centro-esquerda ou de esquerda contra os trogloditas de direita. Era assim toda a campanha. Essa começou a melhorar já comigo e com o Fernando Henrique Cardoso. Já foi um nível elevado. Depois, eu e Serra também, depois eu abaixou o nível por conta dele e não por minha conta. Mas agora, se estivesse apresentando os candidatos que eu estou vendo aí, vai ser uma coisa inédita neste país. Se tiver quatro ou cinco candidatos, é todo do espectro de esquerda. Uns podem não ser mais tão à esquerda quanto era, mas não tem problema. A história e a origem dão credibilidade para o presente das pessoas. Essa eu acho que é uma conquista que nós precisaríamos aprender a valorizar. Porque era inimaginável até outro dia que nós chegássemos a esse momento do Brasil. Não ter um candidato que represente a direita. Agora aqui está a dona Dilma dizendo que Serra incriminou o governo da Bolívia sem provas. E como sem provas? Está cheio de provas. Que o governo da Bolívia está facilitando o acesso da droga ao território brasileiro. O governo da Bolívia existe em função da droga, meu Deus do céu. Está certo? Quer dizer, é o governo narcotraficante por excelência. Todo mundo sabe disso, pô. O governo foi exposto lá pelos cocaleiros, pô. Então, agora, o Serra, ele falou pouco. Quer dizer, o Serra está sendo informado de tudo. Preste bem atenção. Quando o Serra é candidato, outra vez, eu mesmo me incumbi de juntar toda a documentação que tinha sobre o negócio do Foro de São Paulo e sobre ligação PT-Farque. E através de um assessor do Serra, que eu não vou dar o nome agora, fiz tudo isso chegar na mão dele. Está certo? Ele sabia de tudo, 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 tudo. E daí, até o último dia da campanha, eu fiquei esperando que ele dissesse alguma coisa a respeito. Quando chegou na última pergunta, né, que um candidato ia para fazer por ele, ele perguntou uma coisa para o Lula sobre tarifa de ônibus. Não é para bater num cara desse? Então, eu cheguei para o assessor e falei, pô, o Serra deu para trás, né? Ele respondeu para mim a seguinte coisa. Você sabe qual é o problema do Zé Serra? O problema do Zé Serra é o Zé Serra. Então, não tem conserto. Esse sujeito é um cagão. Ele é puxa-saco da esquerda mesmo. Agora, ele sabe da conexão integral do governo. Sabe que as Farc estão trabalhando lá no Brasil há décadas. Está certo? Vocês acham que no tempo que o comandante das Farc foi recebido oficialmente pelo governador Olívio Dutra do Rio Grande do Sul, não havia nenhuma conexão? Eu falo, como? O cara foi recebido lá, por quê? O que que eles conversaram? Eu fui lá para jogar futebol de botão? Não é possível uma coisa dessa. Agora, existe uma coisa que se chama incredulidade sonsa. Incredulidade sonsa é que é um negócio assim, você mostra um elefante para o cara, o elefante está na cara, né? E ele diz, ah, mas pode ser que não seja isso. Então, esse negócio de PT e Farc é a coisa mais provada que tem. Agora, o cara, o que que vai falar o Zé Serra? Diz, não, o PT está associado às Farc, está aqui o documento oficial assinado no Foro de São Paulo, vocês são todos cúmplices. Não, ele fala mal do governo da Bolívia, como se o governo da Bolívia fosse um caso isolado. O cara fala isso e o governo, a turma do PT ainda reclama que ele está falando contra o Evo Morales. Quer dizer, olha, quanto mais covarde você é, mais covarde você vai ter que ser. Quer dizer, você baixou a cabeça, agora você vai ter que ajoelhar. Ajoelhou, agora vai ter que se prosternar e beijar o pé do cara, tá entendendo? É isso o destino do Zé Serra. Porque covarde é isso que merece. Agora aqui, a estrada, né, pela qual passa a cocaína para dentro do Brasil, foi financiada pelo quê? Pelo BNDES. Um treco desse nos Estados Unidos, dava um inquérito, dava impeachment, ia todo mundo para a cadeia, né? Ou em qualquer país do mundo. Quer dizer, você financiou uma estrada sabendo que aquilo lá vai facilitar a entrada de droga no seu país, e você ainda tem que dar dinheiro para os caras? O que é isso, porra? Quer dizer, você quer uma coisa, quer uma prova maior de que é uma cumplicidade? Não precisa nem falar do caso do Oliveira e Medina e outros, não precisa falar de que toda vez que se prende alguém ligado a narcotráfico ou a sequestro no Brasil, o PT inteiro se mobiliza, aquela putada toda, Greenhalgh e Marlena Schaui, tudo fazer passeata para soltar os caras. Isso acontece há anos. Agora, isso já é cumplicidade, meu Deus do céu. O que mais você quer? Então, é isso aí. Muito bem. Por outro lado, gente, não deixem de ver esses vídeos da Jane Burgermeister sobre o que se passou lá com o governo da Polônia, tá certo? Ali, no vídeo, aparece claramente, no vídeo foi feito por uma pessoa que mora na vizinhança, onde caiu o avião, e você ouve claramente as vozes de policiais dizendo, mate todos. Quer dizer, havia sobreviventes do desastre e os caras foram mortos a tiros, não são vítimas da queda do avião. Então, havia um propósito mesmo de extinguir os caras. Essa Jane Burgermeister está sendo muito séria, nunca mentiu para ninguém, tudo que ela falou a respeito da vacina contra a gripe suína se confirmou integralmente. Aqui já foram vários casos, você vê, de efeitos temíveis desencadeados por esta vacina, inclusive a vacina provoca a gripe aviária, que é muito pior. Então, tudo que ela disse se confirmou. Então, eu não acredito que ela esteja mentindo nesse caso, ela não é mulher de mentir nem de fantasiar, é uma pessoa muito realista e muito séria. Então, quer dizer, Jane Burgermeister. Até quando eu vou aceitar essa farsa, meu Deus do céu? Mas, nós, eu não estou falando de distorções do nosso sério, distorções do nosso sério havia nos anos 50, 60. Hoje não há distorção, o nosso sério inteiro é falsificado e não se abre espaço, vamos dizer, nenhuma, nenhuma notícia que não interesse. Existe sempre um fenômeno disso, ocultar o Foro de São Paulo por 16 anos, como ninguém processou esses caras por isto? Você que é leitor da Folha, do Estadão, você que é anunciante, os caras te enganam e você paga por eles fazerem isso? E garanto que se você encontrar o cara numa recepção, você vai ficar muito honrado de conversar com o seu Otávio Frias, com os Marinhos, com o Luiz Garcia, com toda essa putada. Ora, meu Deus do céu. Olha, eu de fato escrevi nesse jornal, mas eu não pedi emprego nenhum lá, eles que vieram me oferecer e estavam pagando bem, falaram, o dinheiro não caiu demais, né? Então, eu já aceitei fazer a coluna sabendo que aquilo ia durar pouco. Me botaram lá porque em algum ponto devia interessar para eles naqueles momentos, né? Acho que me botaram lá um pouco assim para dizer, ó Lula, nós também somos capazes de falar mal de você, você toma cuidado com a gente. Então, isso é para chantagear o Lula só, evidentemente, né? Quando me interessou mais, cortaram a minha coluna. É, jornalismo brasileiro é só isso. Quer dizer, é negociação de tudo esquerdista com outro esquerdista. E agora aqui estão os militares americanos, né? Fazendo um apelo para que o Congresso espere as conclusões do estudo sobre gays nas Forças Armadas, para depois votar. Mas, cara, não vão esperar, não. Esse pessoal, quando eles querem, eles querem e vão até o fim. E o outro lado não quer briga, não quer nada. E todo mundo espera, quando isso aparece com uma ideia louca, todo mundo espera que isso passe, né? Mas, o fato é que não passa, meu filho. A loucura não passa, não. Quando ela vem, vem para ficar. E se você cede ao louco num ponto, bom, você vai ter que ceder em tudo. Agora, para não dizer que está tudo perdido, né? O repórter Daniel Stulin, que escreveu a verdadeira história do Grupo Bilderberg, ver que coisa, ele foi autorizado a fazer uma conferência pública no Parlamento Europeu, contando a história do Grupo Bilderberg. Quer dizer que, durante décadas, a existência e a atividade do Grupo Bilderberg foi totalmente escondida pela grande mídia e chamava de teórico da conspiração quem quisesse investigar a coisa. O Grupo Bilderberg reúne, anualmente, três anos potentados, até o Papa João Paulo II participou do Grupo Bilderberg e não se podia noticiar. Quer dizer, a mesma coisa que fizeram com o Foro de São Paulo, fizeram com o Grupo Bilderberg durante anos. E, uma vez até o David Rockefeller, reunido com o grupo de imprensa, ele disse, olha, nós temos que agradecer a vocês, porque se não fosse a sua descrição, nós jamais teríamos podido implementar os nossos planos como nós o fizemos. Então, agora, o Daniel, isso não vai lá contar a história, ninguém mais pode dizer que é teoria da conspiração, nem que a coisa não existe. Não deixem de ler esse livro, The True Story of the Bilderberg Group. O sujeito ficou 20 anos investigando isso aí, sabe tudo, sabe todos os membros, sabe o que estão fazendo. Agora, a coisa vai aparecer lá no Parlamento Europeu e, naturalmente, vai dar os nomes dos membros do Parlamento Europeu que estão, olha, você, 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 estão tudo lá, tomando decisões secretas e impondo ao mundo políticas que nunca foram votadas, nem aprovadas por nenhum eleitorado do mundo, que, de repente, aparecem e pronto, a gente tem que engolir. Mas, ainda, muitas dessas leis vêm disfarçadas. Quer dizer, não são postas sequer em votação no Parlamento. São postas em ação através, vamos dizer, de portarias administrativas, de modo que você vai modificando o sistema das leis do país através de portarias. Está enganando o eleitorado inteiro, pô, né? Também aqui saiu uma entrevista do Carlos Alberto Montaner, dizendo claramente, ó, Mocos é o candidato de Chaves. Não tenha a menor dúvida. Se o Montaner, ninguém vai acusar o Montaner de ser o cara exagerado, pra ser de ser extremista, até está conhecendo, sabe qual é o problema. O Montaner foi amigo do Fidel Castro, durante muito tempo, as famílias já não conhecidas, ele fugiu de Cuba, hoje está vivendo na Espanha. Agora, também apareceu aí, até a Folha teve que publicar isso aqui. A Polícia Federal tenta desvendar um enigma que mistura a rede terrorista al-Qaeda. Um grupo de brasileiros supostos contrabandidos. Você vê, é o suposto. Outro dia veio um artigo, do Jacornélio Gonzaga, do melhor artigo que ele tem, ele foi chamado O Suposto. É o personagem mais frequente na mídia brasileira. É o suposto assassino, o suposto contrabandido, o suposto terrorismo. Agora, quando é pra acusar o milico de torturador, não é o suposto torturador, é o torturador fulano de tal. E a milicada, sabe o que faz? Diz amém, sim, senhor. Tá certo? Aparente, olha aqui, não é só o suposto, é a aparente conexão brasileira, foi descoberta com a prisão em dezembro do ano passado de três militantes de um braço da Al-Qaeda, que atua entre Gana, Mália e Argélia, na África Ocidental. O trio Omar Issa, Haruna Turei e Idris Abderraman, é de Mali, foi preso em Gana e deportado, para Nova York não terá julgado. É a primeira prisão de integrantes da Al-Qaeda num caso que o governo dos Estados Unidos castiga de narcoterrorismo. Turei era o contato com os brasileiros, de acordo com uma investigação da Drug Enforcement Administration, a DEA. Em conversa, telefones e gravações de vídeo, Turei disse que traria qualquer da Colômbia com a ajuda de brasileiros. Mas tudo isso é óbvio, eu estou falando isso faz 15 anos, é só você ler os documentos do Foro de São Paulo, você vê que esse pessoal está atuando, vamos dizer, está tudo combinado há muito tempo, combinado de declarado, meu Deus do céu. E você assina um compromisso, olha, aqui estamos em um compromisso total, solidariedade com a organização tal. Depois você vê eles fazendo negócio, contrabandando coisa, praticando, protegendo terrorismo, sequestrador, e narcotraficante, olha lá, o que eles estão fazendo? Estão cumprindo o acordo que já foi oficialmente assinado, meu Deus do céu. Agora, no Brasil ainda tem gente, inclusive em Forças Armadas, que você fala de aliança PT-Farque, eles dizem, não, mas não pode ser. Eles julgam as coisas não pelos fatos, mas pelo seu sentimento de verossimilhança, por aquilo que eles querem acreditar. Você fala uma coisa que eles não querem acreditar? Eles recusam até, é que nem a certidão do nascimento do Obama. Eles não querem ver, eles não querem saber, eles querem que a ilusão deles, que o desejo deles, seja aceito como realidade, meu Deus do céu. Esses camaradas, eles pretendem ter a força criadora divina, o desejo deles se torna realidade. Que eu saiba, o único sujeito que fez isso, o último que fez isso, foi Deus, quando ele disse, Fiat Lux, faça essa luz, porque não existia luz nenhuma. Daí Deus quis que a luz existisse, e ela passou a existir. Agora, esse pessoal todo, eles fazem o Fiat Lux. O desejo deles se torna realidade. E os fatos, documentos, provas, testemunhas, tudo não quer dizer nada, 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 nada. Ou seja, nós estamos lidando, no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, com um grupo de mentirosos, mais cínicos e descarados, de todos os tempos. São pessoas que não merecem respeito nenhum. Se um dia eu falar com deferência, respeito de uma pessoa dessa, vocês podem me jogar na privada, e dar descarga. Porque a coisa mais doce, que eu posso dizer, pão feira da puta desse, é vai tomar no olho do seu cu. A coisa mais doce, que eu posso dizer. Agradando a muitos deles, porque muitos deles querem exatamente isso. Está certo? E eu ainda estou, eu ainda estou dando para ele esse pretexto. Ele vai sair dando o cu, e dizer, não é culpa minha, foi o Olavo que mandou. Olha só. Agora, aqui, o Obama deu um discurso, meu Deus do céu, eles não veem porque não querem. Ele disse o seguinte, ele disse que a maior ameaça para a democracia é a internet. Por quê? A internet permite a livre circulação de ideias antidemocráticas. Ah, é? Quer dizer, a democracia consiste em você proibir a divulgação das ideias que lhe parecem, ou que você disse, serem antidemocráticas. Por exemplo, você é contra o aborto, isso é antidemocrático, então nós vamos tapar sua boca. Eles não conseguiram fazer ainda, mas estão fazendo o possível. E aí o Obama vem e declara exatamente isso. Então, o cara parece inspirado diretamente em Lênin, porque Lênin diz aqui, a verdade é que a liberdade é preciosa, tão preciosa que tem de ser racionada. Não é para gastar, não é para dar liberdade para todo mundo, é só para aquela turminha de cima. Então, não se pode dizer que Lênin não amava a liberdade, ele amava a liberdade dele e da correola dele. Stalin também, Fidel Castro também, Mao Tse Tung também e Obama também. Ai, ai, ai. Aqui está o líder da minoria, John Burner, está acusando a Comissão Federal de Comunicações de estar procedendo a uma tomada da internet, a tomada do poder sobre a internet. O negócio é complicado, difícil, mas eles querem fazer e vão acabar fazendo. Então vai ter que inventar novas formas de circulação da informação, porque daqui a pouco, o que vai baixar sobre o mundo são mil anos de trevas, onde o conhecimento vai ser uma coisa proibida, só a elite vai ter e vai usar para as finalidades dela. Olha, tudo aquilo que eu escrevo nos meus artigos e que algumas pessoas acham até difícil de entender, é coisa que a elite globalista sabe, é comandante do processo, conhece. E você pegar um David Rockefeller, ele sabe que o que eu estou falando é verdade. Fidel Castro também sabe. Agora, esse conhecimento eu gostaria que fosse divulgado para que o povo, os eleitores pudessem tomar essas decisões. Agora, se o conhecimento se torna um negócio secreto, só os chefes podem saber, então o próprio sentido do conhecimento inverteu. Em vez dele ser um instrumento para a liberdade, ele é um instrumento para a sua opressão. É preciso ligar o sinal de alerta, sob o pretexto de regular melhor a internet brasileira, vários projetos perigosos circulam no Congresso Nacional. Os riscos são muitos e tem como alvo certo a privacidade de todos nós. que são mais e tem como alvo que são mais e tem como alvo que é um instrumento que é que é que é e tem como alvo que é e tem como alvo Obrigado.